Fala galera, tranquilidade total ou nada, bem, muito obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez voltamos, voltamos porque o de Life is Strange, mano, eu sabia que o último vídeo ia causar Bom, primeiro ponto, os caras ali no fundo estavam brigando e a mina aqui vai e fala Bom, vai resolver lá fora Quando eu falo assim pra alguém, cara, você quer brigar? Vai pro octógono, sabe? Vai pros rings, vai pro tatame O que eu tô falando? Eu tô falando pra eles brigarem de fato, pra eles irem lutar Então ela mandou os caras irem lá pra fora pra lutar, ela não separou a briga, ela deveria ter falado alguma coisa do gênero pra poder separar de fato Pô, não briga galera, não, parem com isso, vocês estão doidos, ah, vocês já são bem crescidinhos pra ficar brigando Isso pra mim é separar uma briga, você simplesmente falar, pô, você quer se pegar? Vai ali fora, sai daqui de dentro pra quebrar o meu estabelecimento Isso pra mim é pedir pra brigar Calma aí, cara, eu tenho que pagar, né, a parada What? A Max ficou bugada aqui Eu não vou pagar? Saiu, caminheiro, caminhoneiro, viado Ué Ok, supergirl, vamos ir ao meu lugar secreto Cara, não tem que pagar a comida Cara, não tem que pagar a comida? Vamos, antes da mãe começar mais de um gênero, vamos cair É Kate Marsch, de Blackwell Big whoop, você não me chamou de uma vez em cinco anos e agora você está com um biatch que você vê todos os dias na escola? Eu vejo como você vai Então, vá, chate com Kate Marsch, de Blackwell Eu tenho outras pessoas para se casar com também. Foda-se, 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 foda-se. Ei, o que está acontecendo? Por favor, não deixe seu melhor amigo entrar no caminho. Você está bem? Eu prometo, Kate. Eu não esqueço. Eu sinto. Só faça seu trabalho e não se estresse. Eu realmente não acho que deveríamos ir para isso agora. Eu te chamo depois, ok? Ok. Obrigada, Max. Se você gostaria de relaxar com a Kate, por favor, vá em frente. Você é ridícula. Estou relaxando com você, ok? Para agora, vamos rockar. Sabe o que você gostou de fazer com essa argumentação. Eu poderia reivindicar e não responder com a Kate. Não é como eu não verá-la em aula depois. Eu sei que... O que? Essa cena? Que? Que cena foi essa? Apareceu um cara de costas e só, tá ligado? What the hell? Tá, tudo bem, né? O jogo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Bom, eu sei que eu posso ver a menina mais tarde. O negócio é que as pessoas têm que entender que elas não são exclusivas. A vida não te dá exclusividade. Conviva com isso. Continue. Quanto vezes você vai me cumprir essa semana? Isso depende de você, e de quanto bem você faz nessa fase da testa. Bem-vindo ao American Rust. Minha casa da terra. Minha casa do inferno. Rua e ruff. Isso suiça você. Max, você sabe como incrível isso é? Eu tenho a minha melhor amiga e ela também é super-sized? Não sabemos por quanto tempo. Exatamente por isso é hora de divertir. É... Ela disse algo que eu... What? Ela tá com a arma, cara. Ah... Me preocupa que você tem uma. Você não me confia? Sim, mas não aquela arma. Você tem mais poder que uma arma. Não se preocupe da minha pequena. Além disso, nós precisamos para a testa. Beleza. O que você quer fazer? Cara, aí me mostra. Eita, eita. Você era tão fofo. Você teve que fazer isso. Eita, a menina falou que ia para uma cervejinha. Tá tudo bem, né? Ok, vamos fazer isso. Você pode encontrar 5 barras enquanto eu prego a linha de disparo? Beira e armas? Um bom combo. Você pode lidar. Agora, vai encontrar 5 barras. Pronto, por favor. 5 garrafas. 5 garrafas. Mano, é garrafa pra caramba, né? Por onde que nós vamos começar? Vamos começar por aqui mesmo, vai. Isso aqui é uma garrafa, não é não? Bom, apesar de ser uma garrafa pet, é uma garrafa, cara. Qual que é o seu problema com garrafa pet? Munição? What? É, realmente parece recente. Olha, tem uma garrafa aqui atrás. Ah, tá, ré a dela. Ai, cara, que burro. Ah, essa musiquinha de fundo é sensacional, né, galera? Bom, da hora aqui, velho. Da hora o cenário. Mas esse lance de me fazer procurar a garrafa dá vontade de cometer suicídio, hein? Só falando, tá achando o quê? Não pode ser latinha? Será, velho? Latinha é excelente. Bola de futebol sons. Olhar. Os Bigfoots aqui. Os Bigfoots. Ah, os caras que ficam jogando loucamente, né? Tá ligado? Aqueles caras da escola. Bom, posso descer aqui pela tábua? Eu acho que eu posso descer por aqui, né? Mover. Muito mais do que eu pensava. Uuuuh. O que? Isso tudo pra pegar uma garrafa? Caracas. Ótimo, tem uma. Dun-dun-dun? Olá, bota número 1. Uma outra pra ir. Cara, mas isso não pode ser real, velho. Que tipo de... Nossa, agora o jogo me deixou triste. Eu vejo como a Chloe fica aqui. Ela é uma bomba de fogo. Isso, na verdade, se sente como a Chloe e a nós somos filhos de novo. Nós estamos escondendo e planejando o nosso futuro. Mesmo todo o caos e o maldito, eu me sinto tão triste em ficar com ela de novo. Isso é bem legal, cara. Bom, tomara que todas as vezes que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que executar alguma ação. Assim deixa a parada menos chata, né? Porque você... Ué, vocês viram que tinha... Que isso? Como se fosse uma brisa suave? Olha isso. Vocês estão vendo? Eu estou ficando bem louco. Seringas, a galera deve se drogar por aqui também, hein, velho. Porra, aí é foda. Oh, gross. É tão distúrbante ver os seringas velhos no fundo. Simplesmente evita, e eu estou falando isso sério, tá, pessoal? Não... Não fica brincando com seringa, não. Se você vê, não pega, não toca, sai fora. Estou morbida ou apenas um Deus? Beleza. Continua dando uma explorada aqui pro canto. Não, eu não quero ir lá. Ué? What the hell? Por que você não quer ir pra lá? Ah, tá, porque eu vou sair daqui, né? Tudo bem, vai. Caracas, mano, olha esse jogo, velho. Grafite. Vamos dar uma olhada. Grafite. Grafite por dar uma olhada. Ah, eu consigo entrar aqui. Será que aqui dentro... What? Sai daí, filha. Será que aqui dentro eu consigo achar alguma coisa também? Bom, vamos nessa. Voltando ainda ao último vídeo. Pô, a galera deve ter ficado louca, né? What? Bracelete. Vamos dar uma olhada. Isso meio que sube. Ah, cara. Quem que nunca fez um bracelete de fios, velho? Super bacana. Super legal. Caixa de maquiagem. Eu não posso ver Chloe playing com a maquiagem. Não, não era ela. Era outra mina. Com certeza. Tem uma garrafa aqui dentro também. Pegar a garrafa. Segunda. Um papelote aqui. Folheto. Vamos dar uma olhada nesses folhetos. Então, a Rachel foi para uma festa de clube do Vortex. Essa flieira foi datada logo antes de que ela desapareceu. Ah, cara. Olha esse lance do Vortex. Vortex é a droga, tá? E aí, a Rachel songs. Eu wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Opa. Vamos dar uma olhada na mensagem. E aí, Manolo? Caracas, como vocês falam? Não consigo ler vocês. Tá, peraí. Vamos dar uma lida aqui no que o cara tá falando. O que ele mandou? Ah, tá. Ele mandou essa mensagem aqui. Eip. Tá bom. Tá bom. Vai jantar com as suas putas. É isso que eu tenho pra falar pra você. Tudo bem, velho. Vamos dar uma explorada ali pro outro lado agora. Boneca velha? O que? Nossa, boneca preta. Tudo bem, cara. Qual que é o problema com bonecas pretas? Não sei. Camisa. Isso é a coisa mais escuridora aqui. O que? Como assim, cara? É só uma camisa? Como é? Esquilo! Máquina de lavar. Eu não vou ficar olhando tudo, galera. Porque não vinga, né? Mais uma garrafa. Beleza, a terceira. Cara, é muito chato isso. Faltam mais duas. Falta mais duas. Belezinha. Vamos continuar explorando aqui. Eu vou dar uma olhada ao redor e depois eu dou uma olhada mais no centro. Cadê o cara? Cadê o servo? Cadê o servo? Ela falou do servo e eu não vi, galera. Desculpa. Desculpa aí pelo vacilo, caras. Ah, aqui ali atrás. Sentar-se? Eu posso sentar aqui? Caralho. É tão quieto e primordial aqui. Eu sempre me sinto como a floresta está me escutando. Como a Arcadia Bay está tentando me dizer algo. Eu só tenho que descobrir a mensagem. Beleza, vamos levantar. Não entendi muito bem por que ela teve que sentar para poder pensar em alguma coisa, mas tudo bem. O servo está ali do outro lado. Obviamente, vamos tirar uma foto dele. Está vendo que ele está meio bugado? Eu, hein? Que coisa sinistra. E ele já está bugado tem algum tempo. Ele está meio desaparecendo. Caracas, que agonia. Jesus Christ. Parece que eu vou vomitar, cara, olhando o servo. Vaza o servo do Satã. Tudo bem, vamos nessa. Continua explorando aqui. Para cá só tem floresta, né? Eu tenho que ficar basicamente próximo ao lixo para poder achar alguma coisa. Ih, tem um pão entendo aqui. Bizarro, cara. Peça de roupa, mais uma. Estranho, né, velho? Bem estranho. Cadê as garrafas? Garrafas? Eu devo ter passado por cima de uma e a galera deve estar se contorcendo, né? Ah, tem outra coisa. Eu posso correr, maluco? Verdade, eu estou caminhando aqui tranquilamente e esqueci desse detalhe. Que eu posso simplesmente sair correndo, o pau não cujo. Ah! Brincadeira. Tá, vamos nessa. Tem um ônibus aqui. Opa, tem uma garrafa aqui em cima. Opa! Só que eu tenho um poderzinho aqui para você, garrafa. Você... Você... Não. Você só pode ser idiota. Você só pode ser idiota. Só falando, tá? Só falando. Vamos mover a caixa. Meu Deus do céu, velho. Derruba com a mãe e pega com a outra. Você não é capaz de fazer isso? Você não tem reflexo suficiente para poder fazer isso? Caracas, mano. Agora sim, vamos nessa. Ahá, agora ficou bom, galera. Quarta garrafa. Pô, a Chloe tem a quinta garrafa, né? Mas ela ainda assim fica falando que tá faltando uma. Cadê a Chloe, aliás? Está ali. Olha a garrafa na mão dela. Não! Não! Eu apertei Ctrl sem querer. Puta, que pariu! Para com isso. Kate? Beleza, tranquilo. A Kate tá falando que sente muito porque encheu o saco mais cedo. Paipou nas ideias. E que muito obrigado por atender. Que ela tava realmente precisando de uma amiga. Não sei se vocês se lembram, mas no último vídeo eu saí... Eu simplesmente... Ué? O que? Eu já tô com as quatro garrafas. O banco que voltou pra lá sem querer. Mas tudo bem. Agora eu consegui organizar o banco. E deixei ele do lado que ele deveria estar, hein? Olhar. Que que é isso aqui? Não sei. Eu totalmente lembro de ir lá quando eu era criança. Eu amava os pôs de pôs de pôs. Eu não tenho cinco garrafas não, mas quatro não. Será que é quinta garrafa que tá na sua mão? Eu tenho que encontrar barras de pôs de pôs enquanto você se relaxa? Não é verdade. Eu tenho que preparar a barra, Crybaby. E eu tenho que trocar muito sobre onde você ganhou esse poder de rio de rio. Do Deus? Ou dos deuses? Então, bau. Nós podemos fazer o mundo bau. Você está pronto para isso? Ah, ok. Eu sei que tem um lugar de pôs de pôs onde as pessoas partam por aqui. Essa é a minha Chloe. Eu vou ter que ficar olhando essas coisas aqui agora. Sério isso, Chloe? Sério que você vai ficar me fazendo procurar garrafas por aí. Seringas. Vamos passar aqui rapidão agora. Carro destruído também. Dá uma olhada nele também. Todo esse metal rastrado me faz me sentir serenho. Estou morbido ou apenas gosso? Eu não quero ir dessa maneira. Caracas, que chata! Vá para onde eu mandar, ó, vagabunda. Que raiva de você! Tá, para cá é o limite também. Interessante. What? Ah, o passaralho vazou, cara. Eu assisti o passaralho. Tinha uma fogueira. Eita. Ah, tem uma garrafa aqui, ó. Se liga. Beleza, peguei a quinta garrafa. Foi até mais rápido do que eu imaginei. Milk e as coisas... Estão querendo cair aqui na minha jaca, né? Eu melhoro me arrepender agora. Só sai rapidão. Tranquilo. Bom, tem umas cinco garrafas. Vamos lá falar com a Chloe. Chloe, é agora, hein, meu bem. Mostra. Mostra para mim como que você pode me ajudar usando essa mente drogada sua. Vamos nessa, delícia. Garrafas. Obrigado, Max. Espera. Uma outra para a rua. Você está sério sobre isso? Vamos atirar todas essas botas sem perder uma única arma. Max, você tem que me ajudar a me ajudar. Você tem que me ajudar. Ué? Eu preciso ver você atirar primeiro. Nossa. Volta. Me ajuda. Você juro que eu nem vi para onde é que ela atirou? Ah, para a direita. Ape uma p*** para a direita. Senhor, sim, senhor. Beleza, a uma foi. Oh, sim! Você viu essa coisa? Vi, moça. Continua atirando. Continua atirando. Agora, para a segunda bota. Agora, Max. Onde eu atirar? Você está no objetivo. Pegue o trigo. Caramba. O meu nariz vai explodir. Caraca, tiozão. Olha aí, Nathan. Agora, isso é divertido. Vamos pôr o volume e encontrar outro objetivo. Eu quero ser criativa aqui. Eu quero ser criativa. Você não é ninguém. Te odeio. Dê-me algo para atirar, Max. É... Espera aí. Olá. Vamos tirar essa roda de roda na sua esquerda. Tirando a roda de roda agora? Agora, agora. Hela, sim! Da hora. Estou atirando, tech? Agora, isso é o que eu estou falando. Satisfied? Como, nunca. Então, eu quero um outro outro tiro de roda de roda. Como é usar aquele junker para um target agora? Vamos a onde? Vamos ver aqui. Vamos ver o que acontece quando você atirar o tanque de roda. Volte para trás. O tanque de roda vai. BOOM! What? Melhor voltar. Com certeza é melhor voltar, galera. Vamos... No pneu, vai. Como é que eu estou atirando para a roda de roda? Adiós, roda de roda de morte. Eu não posso acreditar que isso é de verdade. Meu melhor amigo é um super herói. Agora é o seu turno de roda de roda. Max, seu nariz. Caramba. Eu não me sinto tão super... Max! Max! É, é chegado. Vixe! Caímos aqui de novo, galera. What? What? Bom, galera. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quer acreditar nele? Por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar o seu aviso que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E a gente se vê na próxima. Belezinha, pessoal? É isso então. Valeu. Falou. Fui. Não se esqueça. Compartilhe com seus amigos pelo Facebook. Compia e cole esse vídeo. Lá no seu Facebook. Isso ajuda muito para o Manoel Smart. Belezinha, guys. Agora sim. Valeu. Falou. Fui.